O sol aqui promete, viu? Tá quente. Desliguei aqui um pouquinho. Bom dia, pessoal. Estamos na cidade de Itabira. Sertão do Pernambuco. Sertão do Pajeú. O hospital aí. Aqui é a ponte do Rio Pajeú, né? Não. Essa aqui é pau. Esse azul, terminal, Rodoviária? Rodoviária de Itabira. Aqui eles capricham na rua. Os portugueses. As igrejas do interior são lindas, olha. A igreja é matriz aí, olha. Igreja matriz de Itabira. Estamos na cidade de Itabira. Alto sertão do Pajeú. Igreja matriz. Pracinha bonita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL São João, feriado na cidade. Em Pernambuco é feriado. Por isso as lojas tudo fechadas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL